e aí ó chegou o novo o novo reprodutor aqui do sítio andorinha 4 pernil aí que lindinho aí ó chegou o novo porquinho reprodutor aqui hoje mais um então agora vai soltar ele aqui junto com o baby ele vem no saco olha lá que belezinha ele é 4 pernil também então ele é o 4 pernil olha que belezinha tá com 33 dias ó aqui é o baby olha o tamanho que tá o baby pessoal o baby tá enorme né aqui eles não podem ver picando abóbora que olha o escândalo desse que é abóbora também eles adoram e aqui qualquer que vai ficar para criar essa aqui ó aquela ali vai ser a porquinha que vai ficar para criar olha aqui olha o que vai ficar com o meu sobranteiro ele tem até pular nossa está no escândalo hoje aqui ó os outros pintadinhos e aí eles foi lá buscar agora aquele porquinha a rafa ficou todo contente trazer um porquinha e aí olha lá o porquinha na frente gostou mãe me tinha né e aí ele é o bebezinho o bebezinho que vai ser o reprodutor vai ficar enorme a estrelinha aqui pessoal ó vou mostrar para vocês a porca olha o tamanho que ela tá ela é brava ela é brava eu tenho medo dela ela vai criar até dia 28 ela vai dar cria olha o tamanho ela também tá esperando abóbora por isso que ela tá assim que que foi estrela olha o tamanho que medo ó lá tá meu pai ó meu irmão tá lá em cima ó ó ó ó ó o que que ela aqui acho que ele se percebe né ó a barriga o tamanho Está enorme, olha, terra abaixada. Hoje ele tomou o primeiro de permissão. Olha que escandaloso que eles são. Olha, então o novo reprodutor agora vai ser esse. E ele está pequenininho, mas vai ficar grande. Está bonitinho. Aqui está o ex-reprodutor, está o Baby. Olha o tamanhão. E o pequenininho, olha que belezinha. Isso aí, se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.